O Def Record aborda agora um assunto que tem causado polêmica. Uma lei em vigor proíbe as academias de cobrarem uma taxa extra dos profissionais de educação física que acompanham os alunos. Mas há denúncias de que essa taxa segue sendo cobrada pelas academias. O Marcos é educador físico há 26 anos e atua como personal trainer há 10. Ele conta que há muito tempo sente que o trabalho é prejudicado por conta de uma taxa que as academias cobram dos profissionais. Acho que a população perde muito por conta de ter alguma pessoa que possa estar acompanhando lá com devido cuidado. Como eu falei, algumas pessoas têm problemas articulares, problemas muito graves, é indicação médica. E aí não tem um suporte, a academia não consegue dar o suporte necessário. A gente leva uma carteira de alunos, quando uma recepcionista fecha um contrato, ela é bonificada por isso. E o personal, quando ele leva os 10 alunos dele lá, ainda é cobrado. Então, pra mim, não é justo. De acordo com ele, colegas já foram até demitidos por não concordarem com a taxa. Tem uma rede também de contatos de donos de academia que exclui aquele profissional do mercado. Ele tem uma morte profissional. A verdade é essa. O Jonathan cobra, em média, R$ 1.200 por mês para atender de forma exclusiva a cada aluno. Mas, desse valor, ele tira R$ 260 para pagar pelo uso da academia. Mesmo que o aluno já pague para usar o espaço todo mês. Ou seja, a academia acaba recebendo duas vezes. A gente não utiliza o espaço para treinar, entendeu? A gente só simplesmente está acompanhando o aluno. O aluno já faz o pagamento da taxa. Ele já faz o pagamento para a locação do espaço. Então, a gente está acompanhando esse aluno. A gente ainda está ajudando a academia. Inclusive, como um assessor comercial. Porque, muitas vezes, a gente traz os alunos para essa academia. Então, assim, a gente não cobra por estar trazendo esses alunos. Então, não faz sentido a gente estar sendo cobrado por estar acompanhando para que o aluno consiga ter um melhor desempenho nos treinos dele. Segundo a Lei Distrital 7.058 de 2022, aprovada recentemente, todo consumidor que contrate serviços de prevenção de doenças, promoção do bem-estar e proteção e recuperação da saúde e da qualidade de vida pode ser acompanhado e assistido por profissional de sua confiança. A medida estabelece que as academias não podem cobrar custo extra dos consumidores. Apenas um cadastro prévio e anuíncia a termo de responsabilidade pelos atos profissionais praticados no estabelecimento. A lei prevê ainda uma multa no valor de 500 a 5 mil para quem descumpre a norma, dependendo da gravidade da infração. O problema é que a lei já é considerada polêmica pelo Sindicato das Academias, que interpreta a regra de outra forma. A lei não fala sobre taxa. A lei fala sobre as empresas da área de saúde estarem obrigadas a aceitar o profissional externo, exceto o médico. Então, dentistas, nutricionistas, fisioterapeutas. Falando do nosso segmento, as academias não aceitam, os estúdios não aceitam ter que aceitar esse profissional externo obrigatoriamente. É uma lei tão confusa que ela teve o veto do PROCON, da Secretaria de Saúde, da Casa Civil e da própria Procuradoria. Então, é uma lei que a própria entidade não consegue nem cobrar. A presidente do sindicato diz ainda que o investimento dos donos das academias é muito alto e, por isso, a taxa deve, sim, ser cobrada. Aquele profissional está ali explorando aquele espaço, está ganhando do seu cliente para isso. Então, se ele não quer ter esse custo para poder atender melhor o seu cliente, porque ali foi investido milhões, uma esteira, ah, não tem custo, ele vai usar esteira. Sabe quanto é o investimento de uma esteira? 50 mil, tem esteira que chega a 100 mil. Quebram uma peça daquele ali, é o empresário que vai pagar. Então, ele quer explorar aquele espaço, quer cobrar mais do seu cliente, mas não quer contribuir com a empresa que está proporcionando essa melhoria de atendimento para ele. Isso não faz sentido.